Bom dia galera, eu tô aqui pra mostrar aqui ó, a situação do Rio Salgado pra vocês aqui ó. Parecendo bastante água ainda né galera. Galera eu vejo aí assim né, as pessoas comentando aí. E desce muita água e o açúcar castanhão não sobe nada. Galera, quando o Rio é de uma cheia, pra essa água sair daqui de Aurora até chegar no açúcar castanhão, são entre 5 e 7 dias. 5 a 7 dias pra chegar no açúcar castanhão. E galera, o açúcar castanhão, às vezes não sobe muito, não sobe 2, 3 centímetros de água por dia. Porque às vezes a vazão que tá sendo liberada por ele, é a mesma quantidade de água que tá entrando, ou às vezes é maior que a quantidade de água que tá entrando. Por isso que às vezes o castanhão não sobe. E mesmo galera, que o Rio passasse aqui, no fundo da ponte, só pra vocês terem ideia, o tamanho da barragem do açúcar castanhão. No fundo da ponte, por duas semanas, ainda, só do Rio Salgado que eu tô falando, não era o suficiente que encheu o açúcar castanhão. Porque o açúcar castanhão, em 2008, ele encheu e sangrou, por causa que o Rio passou no fundo da ponte aqui ó. No fundo da ponte, choveu muito na região Jaguaribana também. E assim, foi muita água, tá vendo? Essa água que tá descendo aqui, é o suficiente pra ele pegar 1 ou 2 centímetros. No máximo, no máximo. Mas com a liberação das águas lá, só tá realmente só mantendo o nível dele. Mas é isso aí galera. Esse vídeo tá sendo gravado aqui, em Aurora, Ceará, né? E hoje é dia 8 de fevereiro de 2002. E esse vídeo tá sendo gravado às 8h31 pela manhã. Hoje é terça-feira. E essas imagens aí, cara, é diretamente pra David Viviana. Do canal David Viviana. É exclusividade do canal David Viviana. Tá aí galera. Essa é a conta da Viagro Cadecente. Tchau. Tchau.